Denison Silva Já é madrugada, você não tá aqui Eu rolo na cama e não consigo dormir Estou enlouquecendo pouco a pouco Você me ignora, finge que não me vê Sua indiferença só me faz sofrer Até quando eu vou ficar neste sufoco? Eu ligo pra você, você não atende Se atender está impaciente Como resolver esta situação? Eu ligo pra você, você não atende Se atender está impaciente Como resolver esta situação? Na contramão, estou apaixonado Sem direção Só prendo calado, sem motivo e razão Ainda choro por você Na contramão, estou apaixonado Sem direção Só prendo calado, sem motivo e razão Ainda choro por você Denison Silva O guerreiro apaixonado Já é madrugada, você não tá aqui Eu rolo na cama e não consigo dormir Estou enlouquecendo pouco a pouco Você me ignora, finge que não me vê Sua indiferença só me faz sofrer Até quando eu vou ficar neste sufoco? Eu ligo pra você, você não atende Se atender está impaciente Como resolver esta situação? Eu ligo pra você, você não atende Se atender está impaciente Como resolver esta situação? Eu ligo pra você, você não atende Se atender está impaciente Ainda choro por você